Eu acho que primeiro eu tenho que ir pros Zora's Domain, eu já sei, eu sei onde que é a entrada do tempo da água Mas eu suspeito que eu tenho que ir pros Zora's Domain, se é que pula aqui Nossa, peguei o cavalo pra andar dois, dois metros Que que é nada que tem pra falar Tá vindo um vento diferenciado dos Zora's River, não é não? Não, entendi tudo já pra ser Mas primeiro eu quero ir pros Zora's Domain, pra ver o que tem Com certeza tem coisa Ah, tipo, eu preciso pegar a túnica, né? Aquela túnica da... da aguinha lá Isso Nossa, ele ia lá pra cima Ah, eu já voltava já Toma Nossa, tem um monte de... de rubi vermelho aqui Mas eu não vou tentar pegar não Vou tentar escarar Preciso pegar a túnica dos Zoras e a... a bota pra mergulhar Ah, mas a bota pra mergulhar talvez seja lá dentro, mano Ou... o contrário A bota pegou antes e a túnica lá dentro Eu não faço ideia Ixi, tá congelado Opa, tem uma aranha ali? Ah, tem Subiu pra pegar essa aranha E aí já dá pra gente resgatar mais um... É... Mais um prêmio É... Tá congelado aqui também Ó, aqui não dá pra fazer nada Eita Deu ruim ali pro cara Era o pai da princesa Ele tá congelado também Boa Boa Gostei, gostei Ah, será que dá pra falar com ele? É, eu acho que nem posso interagir com ele É, eu acho que nem posso interagir com ele Aqui era onde ficava o peixe, né? Não sei se mudou alguma coisa Tá nevando, velho Ah, crio, amor Que negócio é triste, entendeu? Que tristeza Tem um coração ali É o peixe sumido daqui Aparentemente Bom Tenta pegar aqui Ai Não, não puxa o cara não, doido Ai, 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 ai Será que não dá dano não? Tá, eu acho que Vai dar certo aqui Vai dar certo aqui Ai Boa Um pedacinho de coração Sempre bom Nossa, tem item ali embaixo Tem que lembrar de pegar depois Quando eu tiver o A bota e tudo Ah, aquela bota é tipo do Twilight Princess, né? É pra afundar É Tem que lembrar de passar lá depois Tem um coraçãozinho ali Vamos lá, vamos ver que eles vão dar de recompensa agora Vai aumentar mais a carteira ainda Eu não sei Vai dar 300 dinheiros Eu acho que assim, então na hora eles Darem a rua é legal, né? É, que eu... Nossa, tem uma entrada ali Que loucura Eu não sei se vão dar coisa mais legal não, viu? Eu acho que vai acabar ficando por isso mesmo Aqui, olha o bicho aqui Vai Tá É, aumentou mais ainda O dinheiros 500 agora Meu Deus, velho 500 rubis Nossa Como é que eu... Nossa senhora É muita coisa Sim Mas quando eu era criança O meu máximo foi 200 Eu nem sei como que eu consegui isso Não, na real eu nem tive Não, eu tive 200 porque eu comprei a espada dos golos Eu nem sei como que eu consegui esse dinheiro Agora 500 Nem sabia que dá pra ter tudo isso Bom, vou tentar ir direto no tempo Ver o que acontece Como é que tinha isso aqui? Vou ir direto no tempo Ver o que aqui, olha Acho que eu nem posso chegar Porque eu não tenho as coisas Tem um botãozinho ali É, lá vamos nós hein Opa Será que é aqui? Eu não vim pra cá Ah, então eu tô achando que é aí Eu tava pesquisando Tá, vamos ver se é isso mesmo Eu acho que é aqui Eu não vim pra cá, velho Porque antes quando eu era criança Não tinha uma plataforma aqui Que fazia, deixava eu subir só É, eu acho que é aí É aqui, 100% Perfeito, perfeito Ótimo, ótimo Tá É, ele vai me ensinar a derreter esse gelinho aqui Nossa Nossa, eu não lembrava nem um pouco desse lugar, tá? Ai Ah, eu acho que é muito É muita coisa pra lembrar, né? Ih Ai, o cavalo tá vindo pra mim Ele morre Ai 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 E E Ai Ai Quero vim daqui Tá, aqui eu vou aprender A derreter esse gelinho Aí O que é isso? Tem que pegar essas Coisinhas aqui Nossa, tem uma aranha ali Boa, beleza Ai Pare de girar Ah, eu tenho que subir aqui A fechinha tá precisando Muita jogo Beleza Nossa, não lembrar Nada desse lugar aqui Não vou ser parceiro Nossa, quanta coisa Ai Nossa, que legal Ah Ah, o foguinho de Entendi já O nave Não precisa me falar tudo não Sou burro, mas Ué Ué Tenta pegar o fogo Garrafa 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 Meu Deus Mano Mano, por que Vou encher os três Já com essa porcaria aqui No fim das contas Só vou usar esse fogo pra esse Pro outro bicho Pro outro bicho lá Nem precisava pegar Juntar tantos Tá sacanagem Bom, tudo bem O importante é que Já dá pra salvar o doidão lá Achei que ia ganhar uma coisa Mão legal Ah, ganhou o mapa Pô, meu mapa é dessa porcaria aqui Isso aqui nem conta como dungeon Beleza Ah, tem uma passagem aqui Ou não Você está Não Nossa Mas Mais uma Mais uma Para a ponta Não, não. Não, não. Eu voltei. O que eu perdi? Valeu a pena ter o mapa, tá? Viu? Eu encontrei um lugar secreto aqui, peguei uma aranha dourada. Vou pegar um monte de dinheiro agora também. Viu? E ficou xingando, coitado de novo. Ai, achei que ia ganhar coisa boa, entendeu? Eu me equivoquei, eu diria. É? E aí, como eu subo ali? Me work. E aí, como eu subo ali? E aí, como eu subo ali? E aí, como eu subo ali? Se eu for ali pra trás... O pior é que se eu for ali pra cá, ele cai, né? Certeza. Merda. Merda. Primeiro eu volto. O que é isso? 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 É isso, é isso Progresso, amor Progresso Agora eu só não posso descer aqui Porque se eu descer eu vou morrer afogado É muito profundo Se eu descer com a bota aqui eu vou morrer afogado Eu preciso da túnica Pra eu não poder respirar abaixo da água É parceiro, você tem uma dívida eterna comigo Putz, pior que eu não peguei fogo pra apagar o mercadinho Bom, tudo bem, eu não preciso Eu acho E aí parceiro Ah, você voltou Eu voltei a vida Foi você que me salvou Não fique nervoso É parece que você teve um tempo difícil aí pra respirar abaixo da água Mas como a forma de expressar minha gratidão Eu vou te dar uma túnica Com a você não vai se afogar embaixo da água Aí pronto, resolvido É isso Resolvido, agora eu já vou lá direto E aí, já bota aqui E aí, já bota aqui também E aí, já bota aqui Nossa O negócio é fundo mesmo Meu Deus, quanta coisa É igualzinho Antes de... O templo do Tujulo Mas o templo não é aqui ainda não É só... Não, eu sei Mas tipo, essa porta Por causa de badal é igualzinho Beleza Eu não vou ficar pegando esses dinheirinhos aqui não A próxima moeda que valesse mais eu perdi a minha Beleza, beleza Agora sim Zora River Não, é o Equilha na verdade Que a gente vai Ah, se bem que o bicho me ensinou o batidão da água, né Como é que é? Esqueci É, abaixo direita, direita e esquerda Lago Ilha Vamos Vamos Lá vamos nós Lá vamos nós Lá vamos nós Meu Deus Meu Deus A galinha toda Meu Deus O torto gritando dela Ai, é isso Chegamos, mano Chegamos Listen Tchau, tchau.